Bom dia senhoras e senhores, hoje é 1º de março de 2024, são 10 horas e 30 minutos e essa sessão do TRE de Rondônia condenou o empresário do estado por compra de votos nas eleições presidenciais de 2022, um empresário foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia por ter prometido vantagens aos seus funcionários e feito ameaças em troca de votos nas eleições de 2022, a sentença foi divulgada ontem, Daniel Martins Mendonça diz que faria um churrasco e concederia folga aos trabalhadores se o candidato Jair Bolsonaro vencesse, o dono de uma loja de materiais de construção no município de Alta Floresta do Oeste foi denunciado após a gravação de suas falas e a gravação foi feita em vídeo que circulou em grupos de WhatsApp, o empresário ameaçou demitir funcionários que votassem em Lula, ele afirmou que pagaria até o aviso prévio para quem tivesse votado no petista, vou mandar embora, beleza, fala em um dos vídeos, a defesa do homem argumentou que não houve o churrasco, a folga ou a demissão de funcionários, apesar disso o TRE de Rondônia se baseou no artigo 299 do Código Eleitoral que considera crime o ato de dar, prometer ou solicitar vantagem independentemente de o eleitor aceitar ou não a oferta e da efetiva entrega da benesse, o ato de tentar comprar votos ou tentar ameaçar eleitores já é suficiente, o empresário foi condenado a um ano de prisão, a sanção no entanto foi convertida no pagamento de 5 salários mínimos, infelizmente o homem saiu dessa livre, leve e solto, pagando aí pouco mais de 5 mil reais, infelizmente esse tipo de pena não vai impedir que ele faça o mesmo na próxima eleição, senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.